Olá! Tudo bem? Seja bem-vindo ao canal! Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia quentinha em primeira mão. Para não perder mais nenhuma novidade deixe seu like e se inscreva no canal. Modelo brasileira que relatou gordofobia em voo da Qatar Airways é realocada e retorna ao Brasil. Nas redes sociais, Modelo disse que companhia aérea negou que ela embarcasse e exigiu que fosse comprada a passagem na classe executiva. Qatar Airways alegou que trata todos os passageiros com respeito e dignidade. A modelo paulista influenciadora plus size Juliana Neme, de 38 anos, que relatou que foi vítima de gordofobia na quarta-feira dia 23, pela companhia aérea Qatar Airways, no Líbano, foi realocada em um voo e deixou o Líbano com destino ao Brasil nesta quinta-feira dia 24, segundo informou, em nota, a Qatar Airways. Juliana publicou vídeos em sua rede social minutos antes de embarcar para agradecer a ajuda de internautas e da Embaixada do Brasil. Tudo aconteceu muito rápido. Estava na casa da Embaixada, quando me disseram que teria de vir ao aeroporto. Finalmente a Qatar cedeu e aceitaram que eu e minha mãe fizesse a viagem sem pagar a multa e acento extra, graças a Deus. Quero agradecer todo mundo que me ajudou, a Embaixada também. Não tenho palavras. Vou orar por cada um. Amanhã estarei em São Paulo, disse. Na quarta, em relatos postados em sua rede social, Juliana contou que estava no Líbano, onde esteve com a família nos últimos dias, e que embarcaria em uma conexão para Doha e, na sequência, para São Paulo. Entretanto, a passageira teve os planos frustrados ao ser impedida de viajar. Segundo ela, seu embarque para o Brasil foi negado pela companhia aérea por ser gorda demais. Eu estou aqui, estou deixando esse vídeo gravado. Hoje é dia 22 de novembro de 2022. Eu estou aqui na Qatar, comprada para ir para Doha e de Doha voltar para o Brasil. E, simplesmente, a aeromoça da Qatar disse que eu não posso embarcar, porque eu sou muito gorda e eu não tenho direito a essa passagem. Eu paguei mil dólares na minha passagem. Seis mil reais na minha passagem. Estou eu, a minha mãe, a minha irmã e meu sobrinho. Nós pagamos quatro mil dólares por essas passagens e, agora, ela simplesmente se nega a me dar as passagens e a me deixar embarcar no voo para Doha e de lá para São Paulo, porque eu sou gorda. Porque eu sou gorda e não posso embarcar. Agora, o que eu vou fazer? Eles estão negando o direito. A empresa alegou que ela não teria direito à passagem, que já havia sido comprada no valor de mil dólares, aproximadamente seis mil reais, pois, para embarcar, precisaria de uma passagem executiva, ao custo de três mil dólares, ou de duas passagens normais para caber no assento, afirmou ao modelo. Em nota divulgada somente nesta quinta, a empresa afirmou que a passageira foi realocada e alegou que um dos acompanhantes de Juliana não teria apresentado documentação necessária para a entrada no Brasil. No texto, a companhia cita o exame PCR. Segundo regras da Anvisa, agência de vigilância sanitária, brasileiros e estrangeiros devem apresentar o comprovante de vacinação contra a Covid ou comprovante de realização de teste do tipo antígeno ou RT-PCR, com resultado negativo ou não detectável para a Covid-19, realizado um dia antes do embarque. A Qatar Airways trata todos os passageiros com respeito e dignidade, de acordo com as práticas da indústria e de forma semelhante à maioria das companhias aéreas. Qualquer pessoa que impossibilite o espaço de um outro passageiro e não consiga prender o cinto de segurança ou abaixar os apoios de braço pode ser solicitada a comprar um assento adicional tanto como uma precaução de segurança quanto para o conforto de todos os passageiros. Juliana afirma que a acusação de que foi grossa e brigou com as atendentes da Qatar é mentira. Estão tentando camuflar tudo o que fizeram comigo. Pediram o PCR do meu sobrinho e minha mãe foi e fez na mesma hora. Ficou pronto em minutos e entregamos o resultado para ela. Em seguida, foi quando tudo começou. Ela me disse que não era bem-vinda no voo porque eu era gorda e o resto vocês já sabem. Escreveu. Quer ter acesso a mais conteúdos de notícias exclusivas? Deixe seu like e se inscreva no canal.